Adriana, Leão e telespectadores, notícias e mais, estou aqui com três elementos necessários para prestar os meus respeitos à Buda. Primeiro, a flor de lótus. Diz na história que quando Buda nasceu, existiam sete flores de lótus para representar e que ele também pudesse pisar os seus sete primeiros passos. Então, o primeiro respeito é aqui colocar essa flor de lótus no jarro. Em seguida, eu tenho aqui a vela, que vou nesta tocha aqui dentro, acender a vela e depois queimar o incenso, os incensos que aqui estão. Aqui em Bangkok existe mais de 3 mil templos. Então, aqui com o incenso queimado, eu venho aqui prestar minhas homenagens e fazer a oração, o pedido em que eu peço saúde, eu peço paz, para os meus colegas de trabalho, para a família e para mim e para todos aqueles que assistem ao programa notícias e mais. Enfim, e ao povo brasileiro como um todo, aqui está o incenso sendo queimado com a velinha. E assim posso, com essa forma, prestar minha reverência à Buda. Em seguida, venho aqui e coloco a vela aqui. E o incenso, que deve estar aqui, ficar representando todo o meu pedido. Estou suando, porque está muito calor. Rony Curvelo, de Bangkok, na Tailândia, para o Notícias de Mais. E aí E aí